Lucas! 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 Lucas Maurício! Lucas Maurício! Lucas Maurício! Oi, Fui. Dá o sabor. Dá o sabor rapidinho, vem cá. Vem cá. Deixa eu entender uma coisa. Se achar pouco, tem 500 frascos de produto ali, que eu não sei o que é. O que é esse sabonete de goiabada aqui, que eu vim procurar o meu sabonete normal. Pega aí. Tem esse outro sabonete aqui. É o que doidíssimo é esse. Pra colocar shampoo em cima. Shampoo vegano e condicionador vegano. Não faz mal com o cabelo. É maravilhoso isso aqui. Olha o cheirinho dele. Tudo natural. Mas... Não tem química. Mas, pera aí. Desde quando shampoo come carne. Que loucura, Lucas. Essa coisa não tá tanto na opção. Tá complicado. Pra mim existe. Tem que ter um universo que você existe. Não agride o cabelo. Meu amor... Meu cabelo nunca foi agredido. Eu gosto do meu sabonete normal, Lucas. O seu shampoo é diferente. O seu shampoo tem cheiro de capim santo, que já me dá agonia. Entendeu? Tem um sabonete malfazena que você botou aí. Eu fico enxergando a velho. Agora você vê um sabonete de goiabada e outro de maracujá. Pelo amor de Deus. Não tô aguentando, não. Shampoo e condicionador vegano. Para cabelos... E é uma coisa feia. Parece os potos de comida. Olha. Parece os potos de comida. Tu, Lucas, isso não existe. Eu quero o meu sênior. Eu quero o meu pau livre. Eu quero o meu... Sabe o que eu entendo? Meu dovo. Isso aqui é tão bom esses produtos. Dovo pra você. Como o seu cabelo tá fechado? Entendeu? Tá tão vegano que tá aí parecendo um capim. Não, machuca... Online! Nós estamos no... Na moral, tá complicado aqui, viu? Tá como eu tento não me estressar? Tá complicado aqui. Olha só o que me faltava. Sabonete vegano. Vegano. Ele é sem plástico. Ecoconsciente. Biodegradável. Zero água. PH equilibrado. E ele não desperdícia. Eleito o condicionador... Sabonete é nem mais inteligente que eu. Presta atenção. Olha que eu vou dizer uma coisa a você. Olha que eu vou dizer uma coisa a você. Você não é vegano. Você vive por aí comendo carne à torta e à direita. Você não come o pão. O pão você não... Você não é glúten. Mas a carne dentro do pão você come. Você bota ketchup e ele dá picanha. Eu vi você ontem se acabando na salsicha. E não era minha. Agora você pode botar aqui meu sabonete normal. Que eu não sou amigado. Até que não vai saber se eu coloco no cabelo. Cadê? É carne! Rapaz, isso é melhor. Eu quero saber se... Pega a dar a pé. Pelo amor de Deus! Ele é biodegradável. Problema dele! Parece uma coisa combinada, mas não é. Isso é uma coisa que eu enfrento aqui na minha casa todos os dias, ó. Ó. Entendeu? Eu nunca quero isso. Sabonete de capim santo feito de erva dulces. Isso é ótimo, ó. Como ele é bom. Sério. Esse é o melhor sabonete da minha vida. Ele é vegano também. Ó. Bota a sua cabeça. Entenda uma coisa. Entenda uma coisa. Entenda uma coisa. Ó. Eu não sou vegano. Não quero ser vegano. Desculpe. Eu não consigo. Eu adoro a pecanha na chapa. Eu adoro um salaminho. Entendeu? Eu adoro um coração de galinha. Eu sei que as galinhas morrem, mas eu como ovo. Eu gosto. Um churrasco. Você me chamava para o churrasco. Eu perco qualquer coisa. Um dia eu saí no meio da missa, vai comer um churrasco. Eu perdoe. Eu não quero ser vegano. Eu quero saber se é vegano. Eu quero normal. Eu quero uma coisa que eu lembro do passado. Quando eu ia lá e saboava que saia espuma até o pé. Você me entende? Mas eu vou influenciar positivamente. Olha como a sua pele fica com esse... Ó. O melhor sal... Deixa eu passar direito. Cala. Cala a boca. Deixa eu passar direito. Isso aqui é possível. Cala a boca. Bora. Cala a vinho. Deixa. Deixa eu passar direito. Cala a boca. Cala a boca. Deixa eu passar direito. Deixa eu passar direito isso aqui. Tem que... Ok. Vai. O que é isso? Tem que pegar a boca. Tem que pegar a boca. Olha. Você pega esse sabonete vegano. Olha. Você vai de pra cá da sua pia. Puta que pariu. Pode pegar o meu povo. Pode pegar. Entendeu? Vai pegar isso aqui, olha. Isso é o dia que eu enfrento todos os dias. Olha. Entendeu? Isso não é isso. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Isso que eu não entendo. Olha. O que é isso? Entendeu? Ele enche a casa toda de um monte de coisa que eu não sei. Olha. Sabonete de goiabada com maracujá. Aí pra mim já é demais. É detox. Você pega esse é o lado dele da pia. Ó. Esse aqui é o meu lado. Olha o que é meu, gente. Ó. Um sabonete velho da Rexona. Até o meu. Até a minha gileta é o das antigas. Eu gosto de ver coisas. Aí tem uma minancurazinha pra passar no germe do pé. Aí tem um creme ninho pra precisar da cor. Pronto. Acabou. Aqui é o meu. O negócio de cabelo, pô. E o esteirinho. Pode ficar com dor de boca. Aí você abre o dele. Ó. Isso aqui é dele. Ó. Isso aqui é... Mas pega aí. Ó. Entendeu? Tudo organizado. Tudo organizado. Até o lugar da Virginia ele tem aqui. Que loucura. Ó. Isso aqui é ótimo. Isso aqui é pra desinchar seu rosto. Como é que eu vou desinchar se eu botei uma harmonização facial? Como é que vai desinchar se eu já botei pra inchar? Que eu não tinha rosto. Na moral, a gente tá entrando num processo que tipo assim, eu não entendi. Esse produto vai deixar o seu cabelo muito mais brilhoso. E volumoso. Ele também é detox. Ele é vegano. Ele é ótimo. Você passa a meia hora, tá? Apareceu minha pinta! Apareceu minha pinta! Apareceu minha pinta! Vem pra gente, parece que apareceu! Puta, que é isso que faltava! Eu nunca passei. Depois de veio. Tá com o negócio não, meu filho? Eu comi foi... Eu não consigo! Já basta. Eu tenho que fingir. Tem um monte de coisa. Porque o povo quer que a gente finja. Ainda por cima pegar umas marmitas dessas. Acabando que parece uma mascota. Não quero! Viu? Ela me fez mostrar rolê relacional. E é rolê currido, acústano. É nem o que realmente é. Que saco! Bicho na moral! Ai gente, tem problema também. Todo mundo tem pinta, todo mundo tem coisa. Toda é a minha realidade. Aqui com o sabonete vegano. Eu vou usar isso aqui para o partizinho que faz. É ótimo. Vamos sair. A ver se melhora. Bicho, é o que você me fez fazer. Que essas histórias... Bicho! Bicho, você tá... Bicho, você tumultuou! Ah! Agora é minha pinta murcha rodando por aí, macho! Macho! Deu pra ver, foi? Deu pra ver! Engolhida! No frio! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Tô morto de vergonha, juro gente! Juro, 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 juro! Tô morto de vergonha, gente! Vá apagando aí! Não repercuta ou não! Não era assim! Vou fazer um bulking, mano! Aí, olha! Cadê? Isso não é vegano? Isso aqui é vegano? Isso aqui é vegano? Olha! A salada de frutos intacta! Tá coberta aí! Isso é vegano? Isso é vegano! Faz só pros produtos! Que produto, caceta! Isso tá acabando na linguiça! Aí me fez passar uma humilhação dessa! Lucas, eu vou pegar todos esses produtos e eu vou doar! Não, não sei! Gente, manda aqui uma instituição de coisa vegana! Já deve ter uma instituição vegana por aí! Que eu mando em todos os produtos de uma vez! Diga que ele dormindo! Não vai ter nada disso aqui! Você vai ver o resultado depois! Bota na sua cabeça que eu já tenho que fingir pro povo Que eu sou um monte de coisa que eu não sou! Aí você quer que eu pegue essa de vegano Que é uma responsabilidade gigantesca! Porque o povo assim que me foi comendo um hambúrguer Vai cair matando isso pra mim! Eu não consigo! Eu acho lindo! Juro que eu acho lindo! Que é a pessoa vegana! Coisa bonita, sabe? Bota aqui um nabo pra me comer! A pessoa bota um salzinho em cima do nabo E come parecendo um bacon! Entendeu? Bota aqui uma batata! Uma batata crua! Uma cebola! Uma cebola! Como parecendo uma maçã! Eu não consigo! E nem quero! Nesse momento da minha vida Eu não quero! A gente começa a ser vegano por partes! Primeiro no roxo e no cabelo! Olha menino! É porque Deus é marido! Deus que humilhação perto do Natal! Vocês acreditam! É por isso que as vezes eu não posso ser eu mesmo! Tá vendo? Tem as coisas... Entendeu? Não! Eu tava preparando tudo! Pra fazer um nudes bonito! Pra vazar um nudes bonito! Era o meu sonho! Você sabe disso! Entendeu? Aí vem uma roda encolhida! Tomando banho no fio! Pra machucar uma febre! Mas o povo sabe que tava mal ali! Não é não! Meu Deus! Aí me mandou aqui a foto! Ficou dar pra ver certinho! Meu Deus! Meu Deus! Correndo de vergonha! Juro! Ai meu Deus do céu! Não mande mais não! Não mande mais não! Não mande mais não! A pinta preta! Meu Deus do céu! Não mande não! Não mande não! A gente eu vou mandar! Ai que vergonha! Corro que eu vou olhar pra cara desse povo! Senhor! Ai! Culpa sua! Por isso que eu disse a vocês! Eu preciso de férias! Que eu acordei atacado! Aí a maninha dividi tudo com vocês! Não! Não aguento mais não! Não aguento mais não! Complicado! O que foi isso Evelyn? Evelyn, o que foi isso, mulher? Quanta melanina nessa pinta e parece que só ela que toma sol o que foi isso, menina? Entregando um conteúdo do OnlyFans gratuitamente, Evelyn você já foi mais cuidadosa, menina você é o assunto do momento mais uma vez, né? Eu tive a impressão que você tá fazendo bronzeamento artificial nessa pinta o que foi isso, menina? ou as pessoas fizeram o photoshop nela pra deixar ela um pouco assim digamos que mais melanina menino, o povo tá me mandando aqui que não para, que foi isso como é que você errou o ângulo desse jeito época de Natal, Evelyn não é época de seduzir Boa noite, meus bichinhos eita antes de eu sair, não vou nem prolongar pra não ficar chato, as vezes quando eu começo a falar eu fico chato, nem eu aguento minha voz, imagino vocês hoje foi um dia típico pra mim, como vocês sabem, minha vida é toda desnudada, pra vocês há sete anos, eu sou um dos caras que mais filma tudo, vocês entram no meu quarto, entram no meu banheiro entram nas minhas dores nas minhas alegrias, e hoje vocês acabaram entrando em uma coisa que não era pra entrar acreditem, tô olhando aqui nos olhos de vocês em todo o coração eu sou muito rápido nos meus histórios, vocês sabem disso eu filmo tudo, e aí mesmo nessa rapidez tantas coisas na cabeça, você acaba é uma bobagem depende, não é uma bobagem, vai ser sempre você nu pras pessoas te verem, então não é uma bobagem então, mas qual é a lição que fica disso? eu levei na brincadeira na esportiva, porque esse é o meu jeito de reagir as coisas, mas eu recebi muitas mensagens de meninas então eu que sou um cara homem, né, e tal então, ai, pau, não sei o que, é grande então eu conheço muitas histórias de meninas, né, que tiraram a vida por causa disso, ou que mudou tudo teve que mudar de cidade aí fica um transtorno, aí vem um bullying em relação a isso, né, então lembrem-se do perigo que é repassar essas coisas de nu desvazado das pessoas principalmente quando for de mulheres de meninas, né, adolescentes que ainda estão com sua mentalidade de informação que não sabem o que fazem acabam enviando pra alguém alguém repassa isso, vira uma coisa na cabeça delas e você sabe o que acontece no final eu tô falando de mim pra poder falar das pessoas, né, ah não, a fulana fez isso pra aparecer e quando não fez quando não foi essa a intenção assim como não foi a minha a minha intenção hoje é de fazer humor de brincar com o conteúdo e ainda existe um perigo maior porque as pessoas criam na cabeça delas que a gente faz tudo pra aparecer nesse nível e não, acredite, se eu fosse filmar pra aparecer de fato eu ia, e aí cria-se mais uma problemática dentro desse assunto além da problemática que as pessoas têm de, né de relevar isso de ter sua intimidade vazada e compartilhada e chacoteada e elas têm ainda que provar que elas não fizeram de propósito né e pra homem também, né porque se aí vem um bullying se não for do também que tem que ser aí pronto aí aquela problemática a pessoa então é isso então tiramos de letra porque a gente brinca com tudo mas não, não foi proposital é um saco ter que escutar se foi propósito pra aparecer pra aparecer então se algo nu de vazar eu sempre vou usar as mulheres vazar de meninas que vocês conheçam de adolescentes não repassem não proliferem que isso não vira uma coisa natural né pra homem até que já ok, pausando mas pra mulher nunca vai ser mais uma vez eu já apareço todo santo dia eu tenho a minha própria mídia é muito legal aparecer nas páginas é muito massa eu adoro que eu sou uma das pessoas que vou lá e contrato inclusive porque meus negócios apareçam eu gosto que os meus negócios apareçam então uma coisa que é muito que fique muito claro eu não pago pra pra aparecer doação minha tá nunca eu nunca vou pagar pra aparecer que eu estou doando alguém eu dou e faço isso de influenciador e coloco aqui na minha na minha rede pra que vocês se inspirem e assim foi com é e assim é com esse negócio do nudes então se eu quisesse realmente aparecer com isso eu teria postado uma foto muito mais bonita muito mais trabalhada e então não foi tá bom mas um beijo pra todo mundo que Deus abençoe e amo vocês é isso é isso a 버�定 sejam beijos cães reproducam 30 que Deus abençoe que Deus abençoe que Deus abençoe as